Um ajuste que é muito importante, que eu vejo vários supinos por aí, não oferecer isso, vários supinos reguláveis. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Foster Fitness Reviews. Eu sou o Daniel Foster, nesse canal falaremos sempre sobre equipamentos, dicas de treinos, tecnologias, tudo para a sua academia, na sua casa ou em seu condomínio. E hoje farei um review sobre esse equipamento, esse cara aqui, que é um banco supino regulável. Esse aqui especificamente é um da linha Stark, é o Stark S+, da casa do Fitness. Um bom banco, muito robusto, ele é profissional, mas serve para a sua casa, para o seu condomínio ou para o seu estúdio também. Esse daqui da linha Stark S+, porque tem a Stark EX, que é um pouco abaixo, e a Stark S+. Então esse da S+, ele tem essa estrutura bem robusta ou bilonga, essas peças de apoio aqui muito boas. Esses dois, esses apoios de anilha, esses suportes de anilhas, não fazem parte do padrão desse equipamento. Para esse cliente, eu pedi para instalar, pois assim as anilhas já ficam perto dos equipamentos, você não precisa ficar buscando no outro suporte. Então esse daqui é opcional, mas faz muito sentido colocar, dependendo do seu caso, o transporte de anilhas. E além disso, nesse equipamento, nós temos a parte dos ajustes de ângulos do assento e do encosto. Padrão de costura, nesse caso são duas cores na questão do design, você pode escolher outras cores de estofamento e cores de estrutura também. Mas esses ajustes são importantes, vai depender do meu nível do encosto, eu consigo angular aqui também. E aqui eu tenho até 90 graus. Ou seja, eu posso utilizar esse banco também, não necessariamente só com um supino, eu posso utilizar com os halteres. No final ele viraria um banco livre. Se eu tiver os outros halteres, eu consigo utilizar como um banco livre. Então esse ajuste ainda permite, até num regulável, se eu estiver com os pesos, com os dumbbells, eu conseguiria trabalhar aqui indiferente aqui da parte do supino. E indo para a parte do supino, um ajuste que é muito importante, que eu vejo vários supinos por aí não oferecerem isso, vários supinos reguláveis. Então isso é um alerta, pode ligar a sirene aí, que é importante. Isso é um alerta, porque o banco de supino regulável, ele terá que ter esse ajuste de distância. Porque na hora que eu estou no supino reto, tudo bem que eu já venho aqui e entro embaixo da barra. Me posiciono aqui embaixo da barra e executo o movimento. Porém, a grande questão é quando eu vou usar um supino regulável. Quando eu inclino o banco. Imagina se eu precisar fazer com essa inclinação. Se eu estiver no ajuste, que eu vejo muitas outras empresas oferecerem banco de supino assim, eu tenho que tirar a barra atrás da linha do meu ombro. O que não é bom, pode causar lesão, dependendo da carga que eu estiver executando. Então eu tenho que trazer a barra de trás, para dentro, para eu conseguir executar o movimento. E aí, eu preciso devolver essa barra para trás. Então, esse movimento para trás não é recomendado. Por isso que o banco de supino regulável, para eu ter essas inclinações, eu preciso ter esse ajuste de distância. Porque agora eu já entro mais próximo dele, consigo fazer. E eu consigo colocar e tirar a barra com um ângulo, realmente uma posição de segurança. E agora, se eu quiser utilizar ainda mais uma próxima inclinação, de novo naquele problema. Eu vou de novo trazer a barra aqui de trás. Está errado. Eu quero fazer esse movimento aqui, que eu já estou executando um movimento indo para exercícios mais para ombros. Novamente, eu vou precisar desse ajuste de distância. Para que eu entre embaixo da barra. E aí sim, eu consigo tirá-la e colocar com o movimento correto. Eu teria mais um ajuste ainda, se eu fosse vir para praticamente os 90 graus. Ou que fosse para os 90 graus. De novo, eu não estou embaixo da barra. E aí eu precisaria desse ajuste. Colocaria até mais um. Agora, embaixo da barra, eu faço o meu movimento com uma segurança maior. Perfeito? Entenderam a necessidade disso aqui? Quando vocês forem orçar para o seu condomínio, para a sua casa, quem seja, olhem os catálogos do fabricante, peçam vídeos. Porque eu vejo muitas vezes isso não acontecer. E é um grande erro. Se for para comprar um banco de supino regulável, sem esse ajuste de distância, minha recomendação, compre um banco de supino reto. Será mais barato e você terá os exercícios com segurança. Então, essa foi a minha dica. Considere importante para você não errar. Se gostou desse vídeo, ficou até aqui, agradeço. Compartilhe com seus amigos ou para quem fizer sentido. Inscreva-se no nosso canal e fique atento que em breve novos vídeos estão chegando. Valeu, um abraço. Até a próxima.